Só pra você entender, o naipe que tá healer, esse aqui é o healer com arco, tá ligado? Do vídeo de classe, exclamação classe, ó, presta atenção, vou até voltar, ó, os cara vai metralhar ele, olha a vida dele aqui embaixo, isso aqui é absurdo, tá? Mano, ó, olha a vida dele, ó, vai começar a baixar, agora, aqui ó, olha como baixa e sobe rápido. Mano, tá dois maguinhos aqui com arco estourando ele, mano, olha isso, ó, a vida vai lá embaixo aqui, ó, ó, e volta já, boom. Mano, tá muito roubado, velho, arco com, wand com, arco tá muito roubado, é o curas, né? Sabe por quê? O arco, cara, ele tem um, além da cura de wand e tal, a cura do arco, tem duas, duas skills de cura, uma cura você fica usando a cada 3, 4 segundos, estaca 3 vezes em você e além disso, você tem um escudo que quando alguém ataca o wiki em você, tem uma chance de você ganhar um escudo sobre a sua vida de 3 mil de vida e se ainda não gastou esse escudo inteiro e pega o wiki de novo, tem a chance de, de novo, colocar um, resetar o escudo, quer ver, ó, vou mostrar uma parada pra vocês, ó, eles cataram um espada escudo com um arco, mas é mais pra testar a questão do, mais pra testar a questão do, dessa, dessa passiva do arco, tá ligado? Que é essa aqui, ó. Ó, esse escudo aqui, ao receber um efeito de fraqueza, tem 4.5, vai até 11%, tá, se você upar essa skill, de ganhar um escudo de 3 mil de, sobre a sua vida, é um escudo, uma bolha, vamos dizer assim, tá ligado? Aí qual que é o negócio? Os caras botou um monte de crossbow em volta, que é umas classes que dá muito dano em área, espalha muito e dá muito fraqueza e botou ele no meio, todo mundo vai girar junto, ó o tanto de absorve, 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 por quê? Pegou o wiki, 3 mil de vida, antes de acabar o escudo, se ativar a fraqueza de novo e der os 11% de chance, o escudo reseta, tá ligado? No massivo, isso é absurdo, porque fica, normalmente, se fica espirrando em você coisas que dá wiki, fica trigando esse escudo, ó o tanto de absorve, tá ligado? E assim, só um detalhe, tá? A única coisa que ele tem ativado é a curinha individual, se ele cata, se ele cata aqui e liga essa skill de reflect com isso aqui ligado, eu acho que morre todo mundo. Papo reto, papo reto, papo reto. Salve, caselé, vive, muito obrigado pelo Prime, tamo junto. Eu vou jogar de paladinho, é melhor pegar esse artigo de varinha desde o início? Cara, você pode, se você vai jogar pela primeira vez, vai de paladinho desde o início. Você vai ver que o farm é um pouco mais demorado, mas é bom pra você aprender a classe conforme você joga. Jogadores experientes, catam e upam contra a arma, depois troca, mas eu recomendo você já começar desde o começo, tá? Uma coisa que é importante falar, ó, eu vou te dar um exemplo, tá ligado? Ó, paladinho, ele não farma muito bem, só que se você tiver algumas skills ali, ele farma bem sim, ó, deixa aqui, acabaram de limpar aqui, deixa eu, é, ó, saca só, provocar barreira tal, você destrói os bichos, tá vendo? Ó, eu tô com a barra, mano, eu tô com a barra de dungeon, mano, eu tô com a barra errada, perdão, tô com as skills errada, mas deu pra ver, mas eu tenho que trocar a barra, pera aí, é a barra 3, tá na barra 2, faltou, faltou as skills, então eu tenho que trocar aqui, ó, pera aí, enfim, tá vendo que dá um monte de pipoco, trurururu, dá pra ser até melhor, porque eu vou trocar agora, eu vou te mostrar, mas qual que é o ponto? Tem um combinho, cara, que é importante se você vai farmar de paladinho e não usar, que é o seguinte, pronto, essa aqui, ó, a 3, o que acontece? Se você der provoke no alvo, ele fica com esse debuff, esse maldição provocar por 6 segundos, né, o que acontece? O alvo é obrigado a te atacar, porém, se você tiver com essa passiva aqui, ó, que chama espectro agonia, que esse mano branco aqui tá, ó, todos os alvos com provocar, a cada hit que você der, ele dá um hit a mais de 60%, é bem bom, tá ligado? Então o que acontece? Se você usar provocar e tiver essa passiva, você usa skills que dão micro hits, como isso aqui, o próprio reflect ou as outras, e vai ficar multiplicando os hits, tá ligado? Aí eu põe mais de boa, mas é isso, tá? Vou de paladinho, achei maneira, é legal, é da hora, é da hora. Pra farmas, upa de boa, farma de boa. Tá ligado? Dibulha bem, entendeu? Porque é um monte de skill que dá micro hits e tem um provoca, se alto chegar com o provocar, duplica praticamente o quantidade de hit, né? Qual que mais precisa do PVP? Cara, PVP massivo, vou ser sincero, cara, papo reto, a resposta clássica seria, o que mais precisa do PVP massivo? Healer e tanque. Mas eu, na minha opinião, qual classe que mais precisa pro massivo? A classe de jogador que aprende a jogar o jogo e joga bem. Um jogador que joga bem é absurdo. O cara que joga numa classe que, na teoria, é a melhor pro massivo, é... às vezes o cara tá perdido, não sabe, por exemplo, o cara é healer, healer é muito importante. Pô, mas se o cara não saber curar, puxar o seu amigo que tá muito pá, tá ligado? É loucura, tipo, é muito bom, mas tem que ser pra jogar muito. Se eu fosse você, joga com o estilo que você quiser. Se você for um jogador bom, vai ter lugar em qualquer guilda pra você. Porque não se trata só da classe, tá ligado?